Nós estamos com nossos alunos já terminando a parte prática e mostrando aos alunos como diferenciar a esquizofrenia de outros transtornos psicóticos, como se portar durante uma demanda com esses pacientes e foi um curso bastante produtivo. Nós ouvimos alguns alunos que nos trouxeram a sua prática diária, já entram em contato com pacientes com transtornos mentais e isso foi bastante produtivo para o nosso módulo. Nós entramos aqui com uma bagagem e saímos desse final de semana com muito mais conhecimento e bem prático. Isso que foi o melhor, discussão de caso clínico e enriquecedor. Nós conversamos muito sobre a nossa prática, muitos alunos já têm muita experiência com a psiquiatria e nós estamos aqui agregando mais valor, conhecimento, aperfeiçoando aquilo que nós já sabemos. E é um curso maravilhoso, estou gostando muito.